Domingo de tarde, sim, eu estava mesmo à toa Ouvidei meu companheiro pra ir pescar na lacuna Levei uma rede de lance Como pescar de caloa Eu levei meus a preparo pra dar uma pescada boa Saímo cortando água a minha velha caloa A garçada estreita é longe Chega perto ou ela voa Fui descendo o rio amado, renando minha canoa Eu entrei no abasante, fui saindo A garçada foi no renanço do rio parvo Ai, ai, onde eu vou pintar do amor Pra pegar peixe do banco, dá trabalho a gente soa Só dou-te embora a água que me sobeu No abasante, se eu estou, não me sobeu No abasante, se eu estou, não me sobeu No abasante, se eu estou, não me sobeu Ele me sobeu Por que eu tava enchendo o mundo, tava cobrindo a tabu Acompanhei a maré, encostei minha canoa Cada remada que eu tava Ai, a bomba não sou na boa